Olha, quem vai ao mercado, em algumas ocasiões, vai embora levando mais produtos do que pensou em comprar. Tudo isso é proposital e tem explicação também. São estratégias para fazer com que você, consumidor, compre cada vez mais. O ambiente de supermercado é o local onde se encontra tudo o que se precisa para levar para casa. Mas será que alguma vez você já comprou algum produto em que não estava na sua lista de compras? Com certeza, sempre é assim. Eu evito vir ao supermercado, que você vem para pegar dois, três produtos e vai com o carrinho quase que cheio. Sempre, isso sempre acontece. Toda dona de casa é assim. Frequentemente, é impossível você vir ao supermercado e comprar uma coisa só, acaba comprando mais. A gente vem para comprar um, dois, três produtos e acaba levando muita coisa. Ir ao supermercado e fazer compras. Atividade bastante comum para a maioria dos brasileiros. Mas o que muitos não sabem é que o supermercado esconde algumas armadilhas para fazer você gastar mais. Tudo é pensado para que você, consumidor, coloque itens desnecessários em seu carrinho. Um exemplo dessa estratégia adotada pelos departamentos de marketing são os posicionamentos de determinados produtos em datas especiais do calendário. Com a aproximação da Páscoa, os ovos de chocolate são colocados na entrada principal do supermercado, criando um efeito de compra imediato no consumidor. O planejador financeiro Rogério Nakata explica como funcionam essas estratégias e dá dicas de como triblar essas situações. Essas datas comemorativas, é muito comum o supermercado fazer essas promoções e evidenciar coisas que têm a ver com aquela data específica. Então, para isso, é muito importante ela ter um planejamento prévio através de uma lista de compras. E respeitar essa lista de compras para evitar que ela, de repente, compre coisas que ela não precise e acabe gastando muito mais do que aquilo que estava planejado no seu orçamento. O caminho da padaria, por exemplo, é enorme dentro do supermercado. Até chegar ao pãozinho, você já passou por inúmeros produtos diferentes. Isso também foi pensado para garantir mais um item na sua mesa de café. Sempre os produtos de necessidade básica, como pão, açúcar, óleo, arroz, eles ficam sempre no fundo do supermercado para que as pessoas vão andando ao longo dos corredores e vão comprando outras coisas. Às vezes, coisas até que elas não precisam, que estavam fora do planejamento. E também existe aquela coisa do que eles chamam de crocele, que é aquela venda cruzada, onde você compra o pão e já do lado do pão tem o presunto, o queijo, tem o requeijão, a manteiga. São formas de fazer com que o consumidor compre mais coisas e acabe aí gastando mais. Essa é a ideia do consumo em si. O supermercado tem os corredores laterais bem estreitos, que faz com que as pessoas acabem andando mais devagar e acabe olhando os produtos que têm à sua volta. E nessa olhada que elas dão, elas podem perceber que os produtos que estão à sua vista são sempre os produtos mais caros e os que estão embaixo, que são similares, são mais baratos. Então, o consumidor precisa ficar atento a isso para acabar não gastando mais do que aquilo que ele tinha planejado. E sempre de acordo aí, respeitando o seu orçamento doméstico. No final das compras, isso influencia bastante. No final das contas, isso pode fazer uma grande diferença na boca do caixa. Uma nova tendência para fazer com que o consumidor passe mais tempo no supermercado são as áreas de lazer, como lanchonetes, por exemplo. Já a temperatura dentro destes estabelecimentos estão sempre em boas condições. Nem quente ou fria demais. E quem já parou para se perguntar que horas são quando está fazendo compras? Isso também é proposital. É muito comum a administração do supermercado não colocar relógios e nem construir janelas. Isso cria a ideia de que o tempo não está passando e força você a passar mais tempo em compras. E quando os produtos mudam constantemente de lugar? É, isso é muito comum também, outra estratégia que o mercado utiliza, porque você já está acostumado a sempre comprar aquele produto em um determinado corredor. E aí, quando o mercado muda de posição, você é obrigado a procurar esse produto dentro desse labirinto das compras que ele acabou criando para você. E ao passar em outros lugares, você acaba se interessando por um outro produto que estava fora dessa lista que você fez e você acaba levando esse produto para casa, fazendo com que você gaste mais do que aquilo que era necessário. É uma estratégia bastante interessante, né? Para você não perder tempo no supermercado, é você já na entrada ali perguntar onde fica o shampoo, onde fica determinado produto, para que você possa ir diretamente naquele corredor, evitando assim que você compre coisas que você não precisa, né? Com dinheiro que você, de repente, está ali bem apertado. Vocês dois gostaram das dicas do Rogério Nakata? Sem dúvida. Silvio, você que é planejador financeiro, ajuda as pessoas a se organizarem financeiramente. Os gastos com supermercado, com supermercado, tem um peso relevante no orçamento da família quando elas te procuram para resolver as contas? Pesa. Principalmente com os dois itens básicos que não deveriam acontecer, que seria primeiro desperdício, comprar demais. Essa questão de compre três, pague dois, muitas vezes entram nesse negócio, porque, olha, se eu divido entre três, está fantástico, mas cuidou da data de vencimento, será que você vai consumir isso dentro de um período? Se tivesse comprado um, o que poderia ter acontecido? Bom, as pessoas isso não avaliam. Essa seria a primeira coisa. A segunda são os itens supérfluos. Assim como o Rogério estava falando, dentro do seu campo visual estão os produtos caros, também estão os supérfluos. E quando você vai com crianças, todas as questões interessantes para as crianças estão à altura dos olhos das crianças. Chocolates, bolachinhas, balinhas, brinquedos, qualquer coisa que for mais interesse de uma criança vai estar sempre à altura dos olhos das crianças, porque aí a criança vai querer, vai pedir, e quando o pai não negocia com as crianças antes de entrar no supermercado, isso vai dar espaço para um xilique, para protestos, e muitos pais não gostam disso e falam, bom, está tudo bem, bota no carrinho. Abrindo mão para poder satisfazer a criança. Tem algumas outras coisas, Silvio, alguma outra dica que dê para a gente passar para o telespectador para evitar gastar mais do que se planejava? Por exemplo, tem gente que fala que evita ir com fome ao mercado, porque quando vai com fome, acaba comprando mais comida do que queria. Comida ou outras coisas, porque quando você entra no supermercado com fome, o nosso cérebro está com urgência de se satisfazer, e às vezes aí você faz a compra por impulso. Outra coisa, não vai no supermercado após ter brigado com a esposa, com o namorado, com o chefe, com alguém. Novamente, você está em um estado de ânimo que você não vai avaliar tanto, e você às vezes até que vai procurar se recompensar, se compensar por esse mau momento, e você vai comprar alguma coisa... Inconscientemente, você vai querer se recompensar pelo estado ruim. A lista funciona, Silvio? Funciona. Quando você tem o suficiente cuidado de usar a lista e não comprar mais do que a lista, porque se você não seguir a lista, aí você vai correr risco também novamente. Aí está tudo mesmo, Silvio. Exatamente. A ser.